Você vai ver, agora apartamentos estão prontos desde janeiro, mas ainda não foram entregues para os moradores. O caso está ocorrendo aqui em Campinas. O justiceiro da cidadania traz os detalhes e você vai ver que segundo a construtora falta o abitse. Balança que eu quero ver. Quem olha acha que está tudo pronto. Portaria, prédios, iluminação, tudo pintado novinho. Só que ainda falta o principal, moradores. São dois condomínios nessa situação no Jardim Von Zubem em Campinas, um ao lado do outro. A entrega estava prevista para o segundo semestre de 2018. Só que com as obras adiantadas, a construtora reuniu os futuros moradores e antecipou a entrega para janeiro desse ano. Nessa assembleia foram eleitos subsíndicos, um para cada bloco e um síndico. E nessa data eles informaram que o prazo contratual ainda estava longe, mas que o apartamento já estava 100% pronto, as áreas comuns também 100% prontas e que eles entregariam até 30 de janeiro, agora de 2018. Só que o mês passou, as chaves não foram entregues e nada de explicação. Imagina só a situação da Gabriela, que ficou cheia de expectativas. Ela só precisava do apartamento entregue para marcar a data do casamento. Até o dia 30 de janeiro, que a gente iria pegar o apartamento, eu já iria marcar a data do casamento, assim dá um tempo de a gente fazer uma reforma aqui no apartamento que precisa ser feita. Em 30 de janeiro não saiu e nós já começamos a pensar em eventuais problemas. Então não marcamos a data por conta disso. Já está tudo pronto, praticamente tudo fechado, buffet, local, mas ainda não marcamos a data por conta daqui. Eu pago 704 reais de fase de obra todo mês e está difícil, você entendeu? Porque mesmo não pagando aluguel, mas a gente tem outras contas para a gente pagar. E esse dinheiro aí a gente poderia estar guardando para a gente fazer o teto, o gesso do apartamento, tudo. Não tem obra nenhuma, como vocês podem ver, não tem ninguém trabalhando aqui, o condomínio já está pronto, né? De janeiro para cá, os proprietários entraram em contato diversas vezes com a construtora para saber qual é a nova data da entrega. Só que até agora não conseguiram uma resposta satisfatória. Por telefone, uma atendente esclareceu que só falta o habits da prefeitura. O único prazo que a gente tem é o contrato atual mês, que é setembro de 2018, mas o que está faltando é o habits e a previsão dele é para 31 do 7. Aí saindo, o imóvel já pode ser entregue. Ah, tá. Você sabe me informar? É o protocolo do habits na prefeitura? Não, o MRV não deixa disponível essa informação. Entendi. Você sabe me informar se já deram a entrada no habits? Já. Já deram a entrada no habits? Já. A previsão vai sair mês que vem. Só que a prefeitura de Campinas diz que a situação é bem diferente. Um dos condomínios está com a documentação pendente, por isso ainda não conseguiu o habits. Já no caso desse residencial aqui, a construtora sequer solicitou o certificado de conclusão de obra. Como você se sente como construtora? Lesada, enganada, iludida, porque a gente criamos uma expectativa muito grande. Nós precisamos de uma resposta formal do MRV, talvez se convocar em uma nova assembleia também com todo mundo, para explicar o que está acontecendo e nos dar um prazo, uma data, um dia certo para a entrega do apartamento. 13 horas e um minuto. Doutora Andressa, especialista em direito do consumidor. O acompanhamento da liberação do habits é algo que a pessoa, no caso o comprador, pode pleitear junto à prefeitura? Como é que funciona isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Sim, com certeza. O habits é previsto contratualmente como uma responsabilidade da construtora de dar entrada e tocar todo esse processo aí. E é um documento extremamente importante, tanto para a segurança dos moradores, que garante que durante a obra foram observadas todas as formalidades legais. E sendo responsabilidade da construtora, ela tem que passar tanto esse prazo e o acompanhamento para os consumidores, que conforme a consumidora explicou ali, parece que foi adiantado esse prazo de entrega da obra. É preciso ver, analisar no contrato o que ficou estipulado, porque geralmente tem a previsão do prazo de conclusão da obra, já contando com toda a burocracia que é para a emissão desse documento junto à prefeitura. E um prazo também de carência, de tolerância. Só que como ela falou que foi adiantado, é preciso ver se foi feito o aditamento dos contratos, se tem essa ata mesmo da... Perfeito, porque no caso aí não é um atraso da construtora na entrega dos apartamentos. Isso foi antecipado, né? E aí esbarrou nessa questão burocrática, porque de repente, se o cronograma, o cronograma para a expedição do Abitse, ele previa a entrega, que seria uma entrega posterior e ela foi adiantada, talvez houve, quem sabe, um atraso em função exatamente da antecipação, que é um negócio curioso até, né? Exatamente. Aí é preciso que a própria construtora verifique junto à prefeitura, conforme ele está vendo um desencontro de informações, que eles falam que houve a entrada no pedido e a informação é outra, e tentar verificar essa questão do prazo justamente para saber se está atrasado, porque estando atrasado da data que eles se comprometeram a entregar a obra, os consumidores, eles podem, que se sentirem prejudicados, né? Exigir a rescisão contratual por descumprimento, já que a data estaria já ultrapassada aí, considerando a pactuação do que foi feito, do que foi decidido nessa Assembleia, e bem como em eventual financiamento, que eles serão prejudicados também por conta da data, pleitearem aí as indenizações e também a devolução dos juros. Que eu acho que, muito bem, orientações importantes, e pedir à prefeitura, né, agilizar o mais rápido possível a liberação desse abitse, né? Está tudo certinho, né? Está tudo o apartamento, o condomínio todo prontinho, foi antecipado, inclusive, na conclusão das obras, seria importante que a prefeitura pudesse agilizar a expedição desse abitse. Muito obrigado, doutora. Valeu mais uma vez. Se você tem um problema relacionado à compra de um produto ou contratação de serviço, pode entrar em contato com esses canais de comunicação da TVB Record.